A CIDADE NO BRASIL 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 Loury que suspeita despesa o Estado União por volta de 21 milhões de dólares americano. E o percurso será a luta de criminalidade e corrupção união. Nem o dinheiro de corrupção. O dinheiro de corrupção vai comemorar a existência da Comissão Anticorrupção. O dinheiro de corrupção vai comemorar a existência da Comissão Anticorrupção. O dinheiro de corrupção consegue detectar e é caso que o senhor não vai investigar, não há uma averiguação. Tudo relá-lo, indicações que o número montante será. O dinheiro de corrupção vai comemorar a existência da Comissão Anticorrupção. O dinheiro de corrupção vai comemorar a existência da Comissão Anticorrupção. O dinheiro de corrupção vai comemorar a existência da Comissão Anticorrupção. O dinheiro de corrupção vai comemorar a existência da Comissão Anticorrupção. O dinheiro de corrupção vai comemorar a existência da Comissão Anticorrupção. O dinheiro de corrupção vai comemorar a existência da Comissão Anticorrupção.